Dieta pouco conhecida, porém que traz bastante resultados em um curto tempo. Salve galera, como vai vocês? Aqui quem fala é Tulio Henrique do blog teajudaemagrecer.com Hoje vou te mostrar o que é a dieta da banana. Já peço que se inscreva no canal e deixe seu like para me motivar a trazer mais conteúdo de valor para você. E sem enrolação, bora para o vídeo. Para quem não sabe, a dieta da banana para emagrecer é uma dieta que possui bastante fibras que promovem a saciedade rapidamente e ajudam a controlar o intestino, fazendo você emagrecer facilmente. Para aquelas pessoas que sofrem com a prisão de ventre, elas devem sempre evitar de comer a banana maçã. Consumam apenas a banana prata e a banana nanica. Os resultados podem ser facilmente reparados logo na segunda semana de dieta. O bom dessa dieta é que você não precisa se matar de fazer exercícios. Apenas uma simples caminhada de 30 minutos por dia já é o suficiente. Saiba agora qual é o cardápio completo da dieta da banana. Café da manhã. Pode-se comer até 4 bananas acompanhadas de 1 xícara de chá sem açúcar ou 2 copos de água morna, também sem açúcar. No almoço, todos os alimentos estão liberados, mas como você já deve imaginar, não se deve consumir doces e frituras. Dê preferência sempre a alimentos naturais, como peixes, legumes, verduras, ovos e por aí vai. Porém, não exagere em nada. O lanche da tarde pode ser alguma fruta à sua escolha. Para finalizar o jantar, deve ser feito antes das 20 horas e ser ligeiro. E da mesma forma do almoço, não se deve consumir doces nem frituras. Escolha sempre alimentos naturais, como peixes, legumes, verduras, ovos e por aí vai. Eu quero que você saiba que eu sempre estarei aqui para te ajudar a perder peso. Então, clique em algum dos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela agora. Compartilhe o vídeo se gostou. Deixe nos comentários se você vai fazer ou não essa dieta. E lembre-se, não conte para as pessoas que você quer emagrecer. Mostre a elas. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e fui. Fiquem todos com Deus e fui.